Oi pessoal, é com muita alegria que nós estamos gravando esse vídeo para vocês, esse curso incrível do pastor Josué Valandro, está maravilhoso, com temas incríveis que eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de vocês. É muito importante nos dias de hoje, que as pesquisas mostram que cada vez mais o número de suicídio tem aumentado, depressão, ansiedade, você que está vendo esse vídeo tem ansiedade, tem depressão, medo, uma série de sentimentos que levam as pessoas a não conquistarem, a ficarem com a mente bloqueada e eu fiquei muito feliz quando o pastor Josué Valandro falou que preparou 22 vídeos incríveis que formam um curso para ajudar pessoas. Tem segredos poderosos ali que vão te ajudar a ter uma vida excelente, uma vida abundante e também para se libertar de sentimentos muito ruins, de depressão, de ansiedade, que é o mal do século. Então nós indicamos esse treinamento do pastor Josué Valandro. E tem a nossa dica, pessoal. Um beijo, Deus abençoe você. Um forte abraço.